O governo argentino promove uma política de corte de gastos para cumprir o programa de pagamento ao Fundo Monetário Internacional, mas setores populares defendem que o foco deve ser a população e não a quitação da dívida. Veja agora na reportagem de Fernanda Paixão, do Brasil de Fato, diretamente de Buenos Aires. O governo argentino anunciou um corte de gastos de 128 bilhões de pesos, cerca de 5 bilhões de reais, no orçamento deste ano. Os cortes afetam as áreas da saúde, educação, transporte, moradia e desenvolvimento produtivo. A medida busca cumprir a meta com o Fundo Monetário Internacional, de um déficit fiscal de 2,5 pontos do PIB para este ano. A Argentina atravessa uma dívida de 45 bilhões de dólares, contraída pelo ex-presidente Maurício Macri em 2018. que é ajustar o déficit fiscal, recortar os gastos. O último ajuste de massa é muito notório, porque ajusta a educação, ajusta a saúde, ajusta os pontos sensíveis que sempre põe o Fundo Monetário. Nós creemos que os passos que vêm são contra todas as cajas previsionales. Na próxima semana, o ministro da Economia, Sérgio Massa, irá aos Estados Unidos para buscar investimentos e captar dólares para as reservas do Banco Central. Para isso, também deve recorrer a um novo crédito de 1 bilhão e 300 milhões de dólares de um fundo de resiliência e sustentabilidade do FMI. Se vem arrastrando uma situação de déficit dos governos anteriores. A isso se suma que o FMI deu a anterior gestão, junto por o cambio, com a presença de Maurício Macri, o préstamo, em termos nominais, mais alto da história do organismo. Se o governo atual não tem os recursos para aplicar políticas progressistas ou redistribucionistas. E a isso, também, tem um compromisso de devolução com o organismo internacional que lhe obriga a achicar o gasto público. Todas essas condições fazem que, atualmente, o Frente de Todos se define como um governo nacional e popular, mas as medidas econômicas que estão tomando não vão nessa direção. O Partido Pátria Grande, representante dos setores populares, anunciou nesta semana que deixará o bloco da coalizão governista à frente de todos na Câmara dos Deputados. Após a passagem de Martín Guzmán e de Silvina Bataques no Ministério da Economia, o atual ministro, Sérgio Massa, engata medidas politicamente mais drásticas para o governo peronista. Além de equilibrar o déficit fiscal, o objetivo é controlar a inflação, já prevista para 90% neste ano, e busca atender a população que elegeu a coalizão peronista. Se o ministro Sérgio Massa logra essa melhor, digamos que se chegaria em melhor posicionamento para as eleições nacionais do ano que vem. O segundo ponto tem a ver com que a designação de Sérgio Massa ao Frente do Ministério da Economia foi uma intenção clara de buscar uma solução política com um dirigente político de peso dentro do Frente de Todos para tomar decisões econômicas ingratas. A equipe econômica que irá aos Estados Unidos na semana que vem deve anunciar novos investimentos no setor automotriz de hidrocarbonetos, lítio e desenvolvimento logístico.